É uma disfunção generalizada do tecido conjuntivo, progressivo e de etiologia desconhecida. É caracterizada por alterações inflamatórias crônicas que causam espessamento de fibrose cutânea de tecidos moles e é associada a alterações vasculares periféricas e viscerais, como a asteriosclerose fibrótica, com manifestações osteomusculares e sistêmicas de verto, podendo ser fatal. É uma doença do grupo, do lúpus, tem o mesmo princípio, problema de tecido conjuntivo. É uma doença crônica, também se caracteriza por desenvolvimento de endocardite, endarterite na verdade, desculpe, é uma inflamação das artérias. E é proliferativa por proliferação do tecido conjuntivo da pele e de órgãos internos, particularmente pulmões, o trato gastrointestinal e os rins. Ela é classificada em três formas. A forma difusa, a forma limitada e a forma overlap. A forma difusa é linear, geralmente atinge um órgão apenas. A limitada, chamada de morféria, ela pode atingir variados órgãos e a generalizada atinge todos os órgãos no qual ela acomete. É uma doença rara que é produzida, expectativa de vida, o que dificulta o seu estudo, porque quanto mais se prolongar uma doença, melhor ela é para ser estudada. Quanto menos, mais problemática ela é de ser estudada. Estudos europeus e americanos mostram incidência anual de 2 para 19 casos para cada milhão de habitantes. Vários estudos indicaram o aumento da incidência da esclerose sistêmica entre 90 e 2010 e uma relativa estabilização até hoje. O início dos sintomas ocorre entre os 30 e os 60 anos de idade. Só um instantinho, gente. O pessoal está lá no zap. Vamos lá. Continuando. Há um predomínio no sexo feminino, de 12 para 1, ou seja, 12 mulheres para um homem, igual a noite de marro, que pode aumentar 18 para 1, quando é considerada a faixa etária correspondente ao período fértil, entre os 15 e os 50 anos. A prevalência é de 156 casos por milhão de habitantes. Não há prevalência de rasa. Quando ele fala em 156 casos, é em torno de 0,2%. Então, ele é de baixa incidência e de raridade. Fatores genéticos. A relação entre o antígeno leucocitário humano e a esclerose sistêmica permanece controversa. Então, o mesmo caso que eu tinha comentado antes desse pico que deu dentro do YouTube, não sei que porcaria foi essa hoje, mas tem uma relação por ser. Para não ter sabido o que acontece, nós sabemos que algum gene está alterado. Eu estava contando até uma história de uma família de mais de 100 pessoas e só tinha um caso. Ninguém na família, inclusive... Boa noite, Ana. Inclusive, na família, antepassados, ninguém nunca teve essa doença, nem parecido com o que se sabe hoje. Então, tem um fator emocional por trás que pode disparar essa doença, que está contido na gente e pode gerar um problema. O predomínio dessa doença sugere hormônios sexuais femininos, geralmente baixos. Fatores imunológicos. Está bem estabelecido que as redes de linfócitos T, produzidos no baço principalmente, a função deles primordial, não que ele não atue em outras funções, mas primordialmente ele atua na função de proteção dos pulmões. Esses linfócitos são ativados em indivíduos geneticamente predispostos atuando no processo de fibrose. Eles atuam no endotélio, com episódios repetidos de lesões nos vasos e microvasos determinantes na fibrose nos tecidos diferentes. Fatores ambientais. Se pode destacar os solventes orgânicos como tolueno, benzeno, cloreto... Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, para não ficar atrapalhando o barulhinho com a gente aqui, tá gente? Aviso o pessoal que não está conseguindo conectar, que eu sempre mantenho esse vídeo amanhã quando ele masterizar totalmente, eu faço os cortes e coloco lá no grupo, tem estado sempre. Se não quiser também, pode entrar lá no YouTube que o material está lá, tá? Todas as aulas que nós tivemos, exceto uma que eu passei inclusive para o Moisés, que foi de... se eu não me engano... foi sobre... sobre... deixa eu ver aqui só um instantinho... foi sobre... cadê eu tenho guardado... foi sobre fibromialgia, tá? Mas tem vídeo de fibromialgia lá, ok? Então, vamos continuar. Quem não tiver, só está gravado, não há problema algum, isso vai estar dentro do portal ou lá no YouTube mesmo, à vontade. Então, alguns solventes como tolueno, benzeno, cloreto de polivinil e tricloroetileno, isso aí é tudo em relação à tinta, tá? É tudo material de tinta, é todo material solvente, às vezes que as pessoas usam, às vezes não ter o cuidado de ter os EPIs adequados, isso pode ativar um problema. A sílica em minérios de carvão em pedreira, o silicone em próteses mamárias, o uso de drogas como inibidores de apetite, o L-liptrofano, a bleomicina e alguns vírus podem ativar. A patogênese. Os eventos precipitantes da doença ainda são pouco conhecidos. A melhor explicação é a ocorrência de episódios repetidos de lesão endotelial de vasos e microvasos. O dano endotelial leva a alterações de permeabilidade. Por isso que foi falado anteriormente, em outro slide, sobre problemas hormonais. A gente sabe que a mulher, ela depende da parte hormonal para inclusive dar consistência a seus vasos, principalmente através da vitamina B. A vitamina B é o que dá consistência aos vasos. E a mulher gasta muita vitamina B, principalmente a B12, para maturar os óvulos. E esse gasto energético faz com que haja uma fragilidade nos vasos. E dependendo já geneticamente, se essa pessoa tiver uma condição para o problema de esclerose, ela pode ter essa repetição dessas lesões endoteliais de vasos e microvasos e disparar a doença. O dano endotelial leva às alterações de permeabilidade que ativa os fibroblastos intersticiais, levando-os a uma maior secreção de colágeno, formando o manguito em volta da adventícia. Ou seja, é uma das camadas de um vaso, a camada adventícia. O colágeno, nós já sabemos que o colágeno em relação à elastina, ele é mais rígido. Ele tem mais resistência, mas ele é muito rígido. E o vaso, ele tem que ter uma certa maleabilidade. Se ele se tornar rígido, o impulsionamento do sangue, ele prejudica principalmente a parte respiratória. Por isso, os problemas pulmonares também. Apesar de o antígeno que deflagra a resposta autoimune não ter sido identificado, acredita-se que o componente imunológico possa sofrer influência de elementos ambientais, pois há comprovação de casos em que a doença é desencadeada por exposição química. Com essa alteração imunológica, o aumento da síntese de colágeno ocorre fibrose, ou seja, o enrijecimento do tecido, lesão proliferativa vascular, endarterite, ou seja, as artérias ficam mais rígidas, e isquemia principalmente distal, mãos e pés. Os vasos existentes, é o mesmo caso já falado anteriormente sobre o uso do gelo, ok? Os vasos existentes se condensam e se dilatam, formando as telangiectasias. Portanto, a esclerose sistêmica é associada à fibrose excessiva, ou seja, o enrijecimento do tecido, alterações na microvasculatura e uma variedade de alterações imunológicas. O quadro clínico. As manifestações clínicas iniciais são extremamente variáveis. Pacientes com formas difusas têm curso clínico diferente daqueles com formas limitadas. Os pacientes com formas difusas costumam apresentar progresso rápido no comprometimento cutâneo e maior risco de problemas renais, problemas cardíacos e pulmonares nos primeiros 5 anos da doença. Então, se você tem uma fibrose, você tem também uma pouca maleabilidade da expansão, ou seja, a inspiração e a expiração pulmonar. Automaticamente, isso causa um aumento da produção e a pressão sanguínea promovida pelo coração, causando problemas cardíacos também. Então, você vê que uma coisa depende da outra. Automaticamente, se o sangue não chega adequadamente, ele não vai ser filtrado adequadamente nos rins, mais um comprometimento. Havia um comprometimento renal. Então, o somatório de coisas, essa síntese inadequada do colágeno é que vai gerando esse processo de problemas orgânicos da esclerose sistêmica. Após esse período, a doença tende a se estabilizar com poucas manifestações viscerais novas. São observados edemas nas mãos e o fenômeno de reno, que é distúrbio vasomotor que se manifesta com a mudança da cor bilateralmente nas mãos, geralmente após a exposição ao frio. Foi o que eu falei do gelo. Caracterizado por isquemia bem localizada, palidez, vasoespasmo, cianose, que é a coloração dada pela falta de oxigenação, principalmente nas extremidades, e rubor pela epiremia reativa ao refluxo do fluxo sanguíneo. Podem ocorrer parestesia nas mãos e rigidez matinal. Olha, outra doença que fala sobre rigidez matinal. A artrite reumatóide tem rigidez matinal, a artrose em si tem rigidez matinal, o lúpus tem rigidez matinal, então são doenças do mesmo estilo que tem variabilidades em relação ao quadro clínico. Os pacientes com forma limitada apresentam um curso mais indolente e benigno, e frequentemente exibem apenas o fenômeno de reno durante muitos anos. Nos estágios posteriores, mais de 10 anos, as manifestações viscerais podem ocorrer em uma proporção semelhante à forma difusa, ou seja, várias áreas do corpo. fenômeno de reno é complicado? Sim, 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 um pouquinho, às vezes sim, tem casos que sim, tem casos que sim, tá? Boa noite, fica à vontade para assistir a aula, tá, professor Irlânio? Fica à vontade. Então, gente, o fenômeno de reno, devido a essa resposta ao frio, principalmente nas extremidades. Imagina essa pessoa, se viver, por exemplo, no Canadá, se viver na Rússia, que temperaturas, às vezes, no Canadá, por exemplo, a grande parte dos shoppings, vamos dar um exemplo, os shoppings, eles são subterrâneos, porque às vezes, em momentos do dia, temperaturas de menos 20 graus. Então, você vê que até, se vocês pesquisarem dentro da internet, existem sites convocando pessoas que queiram morar no Canadá, porque muita gente não suporta aquela temperatura, né? 20 graus negativos, 30 graus negativos, enquanto que, às vezes, um mês no ano, temperaturas ficam em torno de 20 graus. Como ele está muito próximo ao polo norte, né? A temperatura lá é muito mais baixa, principalmente quando ela se aproxima mais ao polo norte. Então, se uma pessoa desse tipo tiver um fenômeno de reno, ela pode ter gangrenas de extremidades, principalmente, não pela exposição, a colocação de temperaturas geladas, e sim pelo próprio frio, tá? O espessamento, o escleroderma, é a manifestação mais característica da doença. Essas manifestações ocorrem em três fases. Inicialmente, a fase edematosa, caracterizada pela pele espessada, ela fica mais rígida e grossa, brilhante, com edema difusa em mãos e pés, com progressão centrípeca. Aquela imagem, lá no início, lá do nosso slide, mostra exatamente essa forma difusa de mãos, tá? A fase endurativa se inicia após alguns meses. A pele fica endurecida, inelástica e aderida aos planos profundos. Novamente, o aspecto da síntese baixa de colágeno, que faz com que rease essa nitidez no tecido da pele. A pele, nossa pele, é totalmente elástica, ela se torna inelástica. Pode acontecer ulcerações com facilidade e prejudicando a mobilidade articular. Então, se a pele é inelástica, o esforço excessivo de uma articulação pode causar um rompimento do tecido. Lá naquela imagem inicial que eu coloquei lá, no segundo slide, você vê que, às vezes, tem algumas marcas, tá? Principalmente, nas partes articulares, tem umas cicatrizesinhas ali, exatamente por esse tecido que se rompeu, né? Causou ali uma ferida. Elas desaparecem as rugas de expressão da face. O nariz e a comissura labial, o nariz e comissura labial, tornam-se afilados, ocorrendo a microstomia e a diminuição da abertura da boca. Então, pela rigidez contida na pele, o cara começa a falar assim, ó, a boca fica menos diminuída, o som não sai adequadamente, fica até engraçado eu falando agora, mas fica dessa forma, ok? Os anexos cutâneos diminuem, deixando a pele seca, áspera e sem pelos. Pode ocorrer a leucomelanodermia, que são lesões de branquiçada da pele, entremeadas com lesões escuras. Então, está aí uma imagem da esclerodermia, né? Que você vê a vermelhidão, principalmente, da falange média até a falange distal. E você vê o edema, pela coloração da pele, né? Brilhosa, distendida, esticada, tá? E a tendência aí é o rompimento dessa pele, né? Formando ali uma cicatriz, fica feio. Aparece calcinose, acúmulo de cristais de cálcio e hidroxiapatita em locais de uso excessivo ou traumatismo, com cotovelos, dorso das mãos e joelhos e nos locais afetados pelo fenômeno de Reynon. As telangiectasias são dilatações de capilares e arteríolas que acometem a face, lábios, língua, dedos das mãos, áreas periungueais e membranas mucosas. Então, tá aí algumas imagens de calcinose. A calcinose são essas formas de aderência de cálcio e hidroxiapatita que formam esses caroços, principalmente nas mãos, nos dedos, nos cotovelos e até nos joelhos. É uma aparência feia, mas isso pode acontecer por esse acúmulo de cálcio e hidroxiapatita. Manifestações cutâneas. Após alguns anos de maneira gradativa, ocorre a fase atrófica com diminuição do caráter fibrótico e inflamatório e a pele se torna mais pregueada, frágil, fina e macia. Podem ocorrer ulcerações da pele, ou seja, algumas cicatrizes, a pele vai romper, vai formar algumas cicatrizes, por mínimos traumas, quer dizer, qualquer pancadinha que você dá pela fragilidade do colágeno, ela rompe. Principalmente em locais como cotovelos e áreas de contraturas e inflexão. Mas infestações vasculares periféricas. Devido às alterações da microvasculatura, é comum o aparecimento de microosserações isquêmicas nas polpas digitais como fenômeno de Reynaud. Nós vimos uma imagem na aula passada, como é o fenômeno de Reynaud. Você vê um esbranquiçamento. No caso, o fenômeno de Reynaud pode pegar a mão inteira. Boa noite, Moisés. Já na esclerose, ele pode pegar só na extremidade. Podendo evoluir para úlceras, gangrenas e amputações dos dedos nos meses mais frios. Esse é o problema que eu tinha citado. Uma pessoa que mora, por exemplo, no Canadá, na Rússia, em temperaturas baixíssimas. No Alasca, a temperatura lá, tem pessoas que moram lá, a temperatura lá pode chegar até 60 graus negativos. Quer dizer, imagina, nós saímos aqui de 40 graus para 60 negativos. Tem uma diferença de 100 graus. O choque é violento. Como é que a pessoa suporta esse tipo de temperatura? Está aí o fenômeno de Reynaud, numa fase adiantada. Uma imagem, você vê. O clareamento pela falta de oxigênio, e depois a cianose, que é essa forma azulada que fica, por falta de oxigênio. Principalmente porque na extremidade, com o frio, há uma tendência a uma vasoconstrição maior. Então, quando há uma vasoconstrição menor, e a pessoa já tem uma doença predisposta ao problema, ele pode vir até a perder esse dedo. Você vê que a mão inteira dessa pessoa está... E um problema maior. Você vê que ela está com uma aliança. Se houver um edema ali, o estrangulamento vai ficar pior ainda o caso que vocês estão vendo aí nessa imagem. Manifestações articulares e músculos esquelétricas. Essas manifestações são a principal causa da morbidade e da incapacidade nesses pacientes. Poliartralgias e mialgias são sintomas frequentes. A dor e a rigidez são maiores que os sintomas inflamatórios. As dores ao movimento são acompanhadas de crepitações geradas. Crepitação é aquele ranger. É muito comum isso na artrose, que a pessoa tem aquela sensação de areia. Essa é a crepitação, é o ranger articular. Fica rangendo, parece que está arranhando uma coisa na outra. Na verdade, são pequenos fragmentos de ossos que estão dentro da articulação. E fibroses das bainhas tendíneas do tecido sendo relacionadas ao mau prognóstico. Ocorrem contraturas articulares e retrações tendíneas devido à inelasticidade e às fibroses progressivas nos tecidos periarticulares dos músculos e tendões, gerando limitação de mobilidade articular, principalmente nos cotovelos, pescoço e articulação metacarfalangiana e metacarfalangia, interfalângicas proximais, causando a garra endodérmica das mãos. Esse é o formato que fica à mão, tá? Ele tem dificuldade em apreensão, em segurar. Além disso, pode haver fraqueza e atrofia muscular. A acroosteólise, que é a reabsorção das extremidades ósseas e das interfalângicas distais, é como se houvesse um ácido que fosse consumindo gradativamente um osso. Ele vai sendo degenerado. Não tem nada a ver com o panos de uma outra doença. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele tem uma reabsorção orgânica. Ele começa a degenerar o osso e ele vai reabsorvendo estruturas ósseas. Isso pode ocorrer após 20 ou 30 anos da doença. Em pacientes com fenômeno de renault, de longa duração, gerada pelo elemento sanguíneo inadequado, pela falta de oxigênio no tecido e nas extremidades. A disfunção esofagiana causada por atrofia e fibrosa da camada muscular e submucosa e a manifestação visceral mais frequente da doença. Os sintomas mais comuns são disfagia, ou seja, dificuldade de engolir, pirose retroexternal, ou seja, uma queda do tecido, regurgitação, a volta, e sensação que o alimento para no esôfago. Quer dizer, a pessoa, como ela não tem essa toda elasticidade que o esôfago faz durante o peristaltismo, ele começa a ter a sensação que o alimento vai voltar, ou seja, a ânsia de vômito. Essa regurgitação é a ânsia de vômito. Então, indica-se para a pessoa que o alimento tem que ser o mais triturado possível. Se ele for um alimento mais denso, que ele seja o mais cortado possível. Carne. Às vezes o cara pega a carne em pedaço desse tamanho. Tem que cortar mais a carne para que ele consiga mastigar e deglutir mais facilmente. A disfagia no início da doença pode ser observada dificuldade progressiva na deglutição de alimentos sólidos, foi o que eu falei, como consequência da esofagite, ou espasmo no esôfago, a sensação de vômito, levando à atrofia e fibrose da musculatura. Ele vai tendo dificuldade para engolir. O refluxo esofágico é comum e frequentemente grave. Não confundir o refluxo esofágico por fibroses que acontecem no tecido muscular com hernia de hiato, que aí é um problema na entrada do estômago. É outra coisa. A hernia de hiato, a pessoa tem a sensação que comeu um boi. Aqui não. Aqui ele tem a sensação que ele não consegue engolir. Então há a ânsia de vômito, a regurgitação. No estômago, com menos frequência, se observa gastroparesia com náuseas, vômitos e sensação de plenitude precoce. Ele não vai até às vezes ter o estômago, o problema está no esôfago e pode voltar. Ocorre afilamento dos lábios, telangiectasia ao redor dos lábios, ou seja, dificuldade, ou seja, os lábios ficam mais rígidos, da língua e da membrana mucosa. Rigidez da língua, espessamento e encurtamento do freno. Freno é essa marca, que o pessoal chama de freio, que fica embaixo da língua. Esse é o freno, o frenulo da língua. O acometimento do intestino delgado, acarreta a hipomobilidade de estágio do jejum, ocasionando distensão e cólicas abdominais. Diarreia alternada com obstipação e emagrecimento, devido a essa fraqueza, dificuldade também, de gerar, de quebrar o alimento dentro dos intestinos. Pode ocorrer assim, do chamado absorção. A doença intersticial pulmonar e a hipertensão pulmonar são as manifestações mais frequentes desses pacientes. O paciente com doença intersticial pulmonar apresenta de espinéia, dificuldade respiratória, tosse não produtiva, ou seja, não tem nenhum tipo de secreção, tosse não produtiva. E dor pleural, dor na caixa torácica, na verdade é uma inflamação na pleura, resultando em estertores subcrepitantes. Estertores subcrepitantes são, ao escutar o pulmão, uma sensação de um ranger. O ar que entra e sai, quando vocês estiverem na disciplina de fisioterapia pneumológica, vocês vão ter o estudo dos estertores, ou seja, o escutar nossos pulmões. Então o ar que entra é um sopro, entra e sai. Cada tipo de doença pulmonar tem uma característica de um estertor. O estertor é o som promovido pela ausculta, tá? Então esse estertor subcrepitante nós temos nas bases pulmonar, ápice, base, onde está o diafragma. Hipertensão ocorre, sobretudo em pacientes, com forma limitada da doença e longo período de evolução. Aparece isolado ou associado à doença pulmonar restritiva, ou seja, o DPOC, tá? Essa doença pulmonar restritiva pode evoluir para uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Sua presença é notável por dispineia ao realizar esforço e repouso com edema nos pés e piora na função pulmonar. São menos frequentes. Podem ocorrer pericardite, boa noite, Cleber. Pericardite, ou arritmias causadas pelas alterações de pequenos vasos coronarianos, ou pela fibrose miocárdica. Oi, Vânia. Pensei que era o Cleber, é a Vânia. Então mudou o sexo. O coração também pode ser comprometido em decorrência da hipertensão arterial sistêmica, secundária ao acometimento renal e à hipertensão pulmonar primária. Ocorrem danos glomerulares, ou seja, nós estamos falando dos rins, devido às alterações de pequenos vasos, essas manifestações se caracterizam de início súbito acompanhadas de forma difusa. A doença evolui com proteinúria leve e hematúria microscópica, ou seja, proteinúria e hematúria são pequenos sangramentos que vão dar na urina, vão acontecer na urina, até crise renal. Repentinamente ocorre hipertensão arterial grave e insuficiência renal a curto prazo, sendo fatal quando não tratada. Há casos de esclerose sistêmica de levar a pessoa a fazer hemodiálise, tá? Chegando ao quadro de hemodiálise, a gente sabe que todo paciente que realiza hemodiálise provavelmente é um paciente que tem que fazer um transplante renal. A crise renal esclerodérmica é a mais grave manifestação visceral, podendo ocorrer entre 20% a 25% dos pacientes. Então é alto nos primeiros 5 anos da doença. Então o diagnóstico é dado por dois critérios, um maior e um menor. O critério maior é a esclerodermia proximal. Ou seja, articulações proximais, os critérios menores, esclerodermia, ulceração das polpas digitais, dedos e reabsorção nas falanges distais, aquela reabsorção óssea, e fibrose pulmonar basilar, ou seja, na base pulmonar. O diagnóstico da esclerose sistêmica é feito por meio de exames clínicos, físicos e complementares, como biópsia da pele ou vísceras acometidas. O nosso amigo que estava assistindo o vídeo perguntou exatamente sobre o diagnóstico. Exames como biópsia de pele ou vísceras acometidas. Em 90% dos pacientes são encontrados alto anticortos específicos e alterações laboratoriais inespecíficas. Poderam haver excreta anemia hemolítica, pancitopenia e aplasia medular, ou seja, dificuldade de produção celular. A média de sobrevivência é de 15 anos, sendo o pior prognóstico para o indivíduo sexo masculino da raça negra com forma difusa, com acometimento visceral rápido e progressivo em pulmões, coração e rins e com acometimento cutâneo rápido e progressivo no grupo etário mais jovem. São indicadas drogas sintomáticas como analgésicos e antiinflamatórios para manifestações articulares, inibidores da bomba de próton e inibidores da bomba de próton H2 e inibidores H2, para esofagite de refluxo, corticóides, dematose do comprometimento cutâneo e manifestações pulmonares de coltitina, que é um remédio para evitar o acúmulo de colágeno devido ao bloqueio da conversão de procolágeno para tratar a calcinose. D, penicilamina, existem vários tipos de penicilina hoje, vários tipos de penicilina para combater as manifestações cutâneas, bloqueadores dos canais de cálcio e drogas vasoativas para controlar o fenômeno de reino. Olha quanta coisa, eu digo sempre, remédio em si são remédios agressivos, remédios para lúpus, remédio para esclerose sistêmica, a hidroxicloroquina é utilizada aqui também, em alguns casos sim. Além do captoprio, problema cardíaco, para ser utilizada em manifestações renais também. As drogas para tratar a evolução da doença são as imunossupressoras como o asiático zídeo, que inibe a biosíntese do colágeno e a ciclofosfamida. A fisioterapia, na avaliação, avaliação do histórico do aparecimento dos sintomas, quanto tempo, quando começou, que região começou, como foi essa dor, é uma dor lancitante, é uma dor pulsante, é uma dor apertando, é uma dor fibrilando, que tipo de dor é essa? Na avaliação física, o acometimento articular, podemos fazer o uso do goniômetro para saber se existe algum comprometimento na amplitude de movimento, se existe algum tipo de alteração da marcha, caso tenha a necessidade de fazer uso de meios auxiliares para a marcha, andadores, muletas ou mesmo bengalas e quem sabe até cadeira de rodas, dependendo do caso, problemas de equilíbrio, equilíbrio sentado, equilíbrio de pé, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, teste de Romberg, teste do 4, teste do equilíbrio sentado, sem apoio, com apoio, e capacidade respiratória, que é o teste de espirometria. Objetivo do tratamento. A fisioterapia não pode interromper o curso da doença, mas pode amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, nós temos os seguintes objetivos. Manter ou aumentar a mobilidade das articulações e da pele. Melhorar a mobilidade articular e melhorar a elasticidade da pele. Como? Calor. O calor, nesse caso, ele é o mais indicado. Manter ou melhorar o equilíbrio e a marcha. Manter a força muscular, porque com a rigidez da pele e com a diminuição da amplitude de movimento, você tem o encurtamento do músculo. Automaticamente, diminuição da força. Melhorar a consciência corporal e a postura. Orientar de uma forma geral sobre a evolução da doença e os cuidados a serem tomados. São as orientações que você tem que dar para o paciente em caso, o que fazer, o que não fazer, o que deve e o que não deve. Os nossos recursos. Exercícios ativos para manter ou melhorar a amplitude de movimento, manter o trofismo e evitar a diminuição da força muscular. Aqui, na força muscular. Força muscular. não é bem queimadura. Não é bem queimadura. O problema não é bem a queimadura. O problema é o rompimento do tecido. Porque quando o tecido é elástico, ou seja, o colágeno e a elastina trabalham em comum acordo, você tem uma elasticidade. Você vê que em várias regiões do nosso corpo nós temos essa reserva de pele. Está vendo aqui? Isso aqui é uma reserva de pele. O organismo, se eu não tivesse essa reserva de pele, quando eu fizesse a flexão, isso aqui rasgaria. Até numa cirurgia, quando o médico traciona um tecido, ele faz uma reserva de pele. Porque se houver uma atração excessiva, ele pode rasgar. A queimadura, ele faz retração da pele. Por isso que, às vezes, há um debridamento, há pequenos cortes que o cirurgião faz para ir liberando a tensão da pele, liberando essa ação do colágeno e elastina para que nova formação de pele seja contida entre cada corte que foi dado para novamente melhorar a elasticidade. Então, não bem a queimadura e sim mais a fratura da pele, o rachar da pele, causando ali uma ranhura, uma cicatriz que vai se formar e um novo tecido inelástico formando no local. Ok? Exercícios passivos suaves, alongamento ativo para evitar deformidades e manter a amplitude de movimento. Estímulos proprioceptivos, principalmente nas extremidades, mãos e pés, tá? Treino de equilíbrio em marcha. Exercícios respiratórios. Nada? Sempre fica à vontade para a pergunta. Exercícios respiratórios para a contração dos músculos respiratórios e o diafragma, melhorando as trocas gasosas, expansão pulmonar e higiene brônquica, mantendo o funcionamento dos pulpões, evitando a fibrose complicações futuras. Gente, movimentos hoje necessários para serem feitos durante a fase da Covid. Flexão máxima dos nossos ombros. Inspiração. Expiração. Na adução horizontal. Inspiração. Expiração. Inspiração. Tudo isso faz uma abertura entre costelas. Ajuda na expansão da caixa torácica. Em pé, sentado, deitado, com bastão, com resistência, sem resistência, tá? Com resistência manual sobre a caixa torácica, que a gente chama de TEMP, tá? Você faz uma pressão na caixa torácica e solta repentinamente. Isso faz uma pressão positiva, melhorando, inclusive, a expansibilidade e ajudando os alvéolos a se dilatarem um pouco mais. Massagem para melhorar a circulação geral, diminuir a dor, preparar o músculo para o exercício. Calor superficial para facilitar o alongamento dos tecidos, diminuir o espasio muscular, aliviar a dor, promover o fluxo sanguíneo. Toalha úmida, quente, infravermelho, ultravioleta, calor profundo, não, calor superficial, nada de um das curtas, pelo amor de Deus, tá? Radiação com laser de pulso, de argônio, para cicatrizar as úlceras. Exercício aeróbico de baixo impacto com caminhada para o aumento do condicionamento físico e resistência à fadiga. Podemos fazer exercício de caminhada dentro da piscina, a hidroterapia. Podemos fazer uso da bicicleta estacionária por um período de tempo. A própria esteira sem corridas, sem caminhadas. Isso é exercício aeróbico. Lembrando que o exercício aeróbico é aquele que você faz de forma cíclica, ou seja, tem ciclos de movimento constante. Isso faz com que o coração tenha um ciclo de trabalho adequado. Isso aumenta o condicionamento físico, a resistência à fadiga, aumentando a força muscular e a flexibilidade. Atividades lúdicas para entender o paciente, estimulando e realizar exercícios. Atividades lúdicas, brincadeiras, atividades de brincadeira, corrida, corrida não, nada de corrida. Brincadeiras de adivinhação, até quebra-cabeça, joguinhos de tabuleiro, xadrez, dama, tudo isso é atividade lúdica. Terapia que facilita a movimentação e o alongamento, provoca relaxamento e a confiança para atividades serem executadas. Atenção! Em razão das alterações vasculares de extremidade, bem como a hipersensibilidade e as mudanças de temperatura, e as alterações dos anexos de pele, principalmente as glândulas sudoríparas, é muito importante que o paciente submetido à terapia aquática tenha seguintes precauções. A temperatura da água não pode ser muito quente ou fria, deixa eu mudar aqui, não é quente, é quente, ou fria, deve ser em torno de 30 graus Celsius. Não deve ficar muito tempo com o corpo em imersão total, pela dificuldade de realizar em trocas de calor. O ideal seria abaixo do mamilo, tá? Ao entrar e sair da água, deve se proteger bem do frio, isso na temperatura fria, né? Tomar bastante lica, apesar que as piscinas hidroterápicas, elas têm uma temperatura ambiente que você pode regular. Essas são as verdadeiras piscinas terapêuticas, tá? Não são piscinas ao ar livre, são piscinas fechadas. Deve-se proteger bem do frio, tomar bastante líquido, hidratar bem a pele, após o tratamento, ou seja, uma orientação de passar hidratante na pele, isso é importante. Se ocorrer o fenômeno de Renault ou hipotensão durante ou após o tratamento, a hidroterapia será contraindicada. Isso acontecer, ok? Então, estou aberto a perguntas agora, deixo vocês à vontade e depois eu vou dar o mesmo recado que eu dei no início hoje sobre as lives que acontecerão nessa sexta-feira. E eu vou fazer um pequeno videozinho amanhã chamando a galera para participar. Lembrando que isso vai gerar atividade complementar, são 15 horas para quem participar de todas as lives. São quatro que serão promovidas começando às 5 da tarde e terminando por volta de 21 horas mais ou menos. Vamos ter um show de fisioterapia durante tarde e noite. Estou aberto a perguntas agora sobre esclerose sistêmica ou outro assunto que vocês queiram conversar também. Não há problema algum. com certeza. A hidratação da pele o idoso ele tem que fazer porque o idoso acha que tomar água ele vai fazer xixi muito mais vezes. A hidratação da pele você vê a massagem para o idoso ela é complexa porque você pode pela desidratação que essa pele apresenta para a gente você pode rasgar a pele do idoso. Então a hidratação é importante. a indicação de hidratantes para o idoso eles são importantes. Indicado sim. Bastante indicado. A orientação para que eles bebam líquidos é constante. Minha mãe minha mãe tem 86 anos. Minha mãe toma líquido um atrás do outro. Ela toma 2 a 3 litros de água todo dia. Pode estar frio e pode estar calor. Isso é uma norma dela. Ela está sempre com a garrafinha do lado a garrafinha chega na metade ela vai lá enche de novo e continua tomando água. Pergunta gente. Vamos lá. Não tem dúvida nenhuma. O colega que perguntou acho que de outro local estava em uma dúvida infelizmente não sei o que houve deu uma queda no YouTube todo mundo caiu tive que dar um tempinho começar novamente a aula sem problema algum também mas o que ele queria perguntar não sei deve ter dado algum problema ele desistiu mas então lá vamos lá já que ninguém está perguntando sexta-feira pessoal estaremos começando às 17 horas eu vou entrar um pouco mais cedo porque nós vamos fazendo alguns testes hoje tivemos olha só o calor o calor em si ele 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 é vasodilatador e a vasodilatação a vasodilatação ele causa mobilidade por isso é o fator do calor o frio é constritor diminui a mobilidade mas ele é anti-inflamatório ele bloqueia a inflamação mas no caso pelo fenômeno de reino existe a formação de fibroses e o calor ele ajuda na elasticidade dos tecidos articulares ligamentais pele então ele ajuda na elasticidade então a pessoa por exemplo que vive num clima frio vamos dizer não vamos sair do Brasil não vamos lá pro sul do Brasil na Serra Gaúcha tem locais na Serra Gaúcha tem em Santa Catarina e outros locais temperaturas inferiores a temperaturas negativas não não tem nada a ver a esclerose sistêmica é uma coisa é tecido conjuntivo a esclerose múltipla tem fator genético especificamente a arnica é vasodilatadora pode ser utilizada sim pode ser utilizada mas o calor ele melhora a mobilidade dos tecidos esse é o fator ele é dilatador sim eu indico sempre o pessoal me pergunta bastante principalmente mão em gatilho dedo em gatilho tá aí me perguntam o que eu posso fazer porque a covid não está deixando eu médico lá no canal do youtube né então eu falo pessoal nesse canal né eu falo pessoal gente de manhã cedo duas, três, quatro vezes ao dia pega uma bacia esquenta a água pega uma esponja coloca essa mão dentro da bacia você vê coisas simples coloca a mão na bacia pega a esponja faz movimentos de abrir e fechar as mãos apertando a esponja e fazendo com que a esponja novamente dilate faça isso várias vezes esse movimento de abrir e fechar as mãos na água quente melhorar a mobilidade isso serve não só pra esse caso aqui serve pra artrose pra artrite pra lupus pra vários problemas em que a pessoa tem rigidez matinal principalmente quando a temperatura está mais baixa isso dá uma sensação que a mão está toda retida e com o calor a mobilidade melhora ok ok Tchau, tchau